Olga Bisepin, bisepin Mi bobiwa e tam de vincen Olga Bisepin, bisepin Mi bobiwa e tam de vincen Iiii Traz esse mundo Pese de lhe pouve mojando Iiii Traz esse mundo Pese de lhe pouve mojando De mojando De mojando De mojando De mojando De mojando De mojando Transcrição e Legendas Pedro Negri